Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Se você for novo ou nova por aqui, você já sabe, se inscreve no canal, ative a notificação para o sininho tocar para você quando for postado um vídeo novo. Pessoalzinho querido, neste vídeo nós vamos tirar uma dúvida que talvez muitas pessoas tenham. O óleo secante, ele deve ser aplicado antes do extra brilho? Bom, se você tem dúvida, acompanhe este vídeo até o final para a gente esclarecer de uma vez por todas. Se você faz parte daquelas mulheres que fazem as unhas em casa, talvez essa dúvida já tenha passado pela sua cabeça. Então, o óleo secante, ele deve ser usado antes ou depois do extra brilho? Na hora de usar os finalizadores, é normal surgir uma dúvida entre qual vem primeiro para garantir um resultado perfeito. Afinal, qual é a ordem desses dois produtinhos na hora de finalizar as unhas? O ideal é você começar pelo extra brilho, que além de ressaltar a cor do esmalte, ele vai garantir também uma maior durabilidade. A seguir, vem o óleo secante para ajudar o esmalte a secar sem nenhum problema. O óleo secante, ele vai ajudar a não deixar aquelas bolinhas que tanto nos chateiam na hora de esmaltar as unhas. Agora, nós vamos ver como usar corretamente o óleo secante. O óleo secante, ele é aquele produtinho que ajuda a deixar as suas unhas lindas enquanto o esmalte seca. Porém, não é necessário você usar uma grande quantidade do produto para conseguir esse resultado. Basta apenas uma gotinha sobre cada unha para garantir a secagem perfeita. Porém, gente, é muito importante a gente saber que o óleo secante, ele não faz com que o esmalte seque mais rápido. A função do óleo secante é justamente impedir que aconteça certos imprevistos, como eu falei, a bolinha, os pelinhos que grudam nos esmaltes e assim por diante. Uma coisa é muito importante a gente ter em mente. Se o seu desejo é fazer com que as unhas sequem bem mais rápido, o ideal, neste caso, é usar o top coat ou aquele spray que vai garantir uma secagem rápida e perfeita. Muito bem, tiramos a nossa dúvida sobre o óleo secante. Eu espero, logicamente, que vocês tenham gostado aí desse vídeo, ok? Se vocês gostaram, pessoalzinho querido, não se esqueça, deixa o like e comenta aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal. Eu estou indo nessa e a gente vai se ver no próximo vídeo. E aí E aí